No vídeo de hoje eu vou dar um jeito de consertar carros enveljados aqui no GTA V e deixar eles sensacionais Esse daqui, por exemplo, eu acho que não vai ter como Mas os carros que a gente vai encontrar no GTA são de super-heróis e a gente vai ter que dar um jeito Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo E aí meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, eu acabei de comprar uma mega garagem pros meus carros com uma mecânica Olha só que lugar sensacional Aqui é onde a gente vai trazer os carros que a gente vai personalizar hoje E também temos mais lugares Por exemplo, se eu quiser vender algum carro depois de construído Tem ali o rapaz que vai nos ajudar na venda Só que a parte importante, essa aqui é a parte bonita, né? A parte importante que nos interessa é aonde a gente vai arrumar os carros Eu contratei 5 dos melhores mecânicos do Santos Cada um com salário de 10 mil reais Então assim, o negócio vai ser caro Só que eu espero que a gente ganhe muito dinheiro nessa venda Já tem até inclusive o cliente aqui na espera Bom, os carros que a gente vai atrás agora, eles são grandes Então esse pequenininho aqui não vai servir Vamos pegar o nosso guincho gigantão Esse aqui é o Scorpionzão E daí vamos até a localização que o Tony Stark nos passou aí pelo Zap Zap Por exemplo, essa mensagem aqui Frank, eu sei que tem um carro perdido aí do Thor Eu gostaria muito que você buscasse e tirasse das mãos desses bandidos A localização está aqui Bom, o Tony Stark, ele está ocupado aí com outros trabalhos E a gente vai cuidar da recuperação de carros de heróis Guys, cheguei aqui mais ou menos na localização Agora é o seguinte Eu vou levantar o meu drone Para a gente ter uma ideia de qual que é a situação ali E olha só, mano Os bandidos simplesmente cercaram o lugar no centro de Los Santos Que perigo, véi E aqui em cima parece que a gente tem o nosso grande prêmio Que é o carro do Thor Sensacional Só que vai ser um lugar bem complicado a gente adentrar Até porque pelo visto tem vários seguranças armados, sabe? Bom, mas não tem muito o que fazer A gente vai ter que derrotar esses caras Opa, tem um cofre também Tá, a gente vai ter que derrotar esses caras Pegar o carro e meter o pé Simbora Oxê Eita, pera, estou tomando um tiro aqui? Ah, meu robozinho Você não vai ganhar de mim, não Toma Já era aqui, ó Rolou, tapinha Nem viu da onde Ó, tem mais aqui, ó Vai embora, rapaz Eu só quero recuperar o carro do Thor E pelo visto É uma galera aqui que é meio futurista, né? Poxa, tem uns caras voando ali, por exemplo Tá, vamos pegar a cover aqui nesse container Show Oxê O Thor tá aqui Que isso? Nossa Eu eliminei o Wolverine Simplesmente o Thor aqui Foi eliminado pelo Wolverine lá Meu Deus Aí, Thor Eu te vinguei Ih, tá vivo É, tá vivo ao menos Thor, deixa comigo Descansa aí que eu vou recuperar teu carro Ele deixou com pouca vida aquele Wolverine A gente conseguiu eliminar rapidão Agora é só a gente continuar a brincadeira Toma Os bichinhos aqui Nossa, tem uma vida Ah, isso aqui é galão de gasolina Não é muito legal tá perto isso aí, não Mas é o seguinte Eu vou explodir isso aqui logo Pra gente poder pegar a cover aqui, guys Senão vai ser horrível Beleza, tô com cover Se eu soubesse que a missão ia ser assim Eu vinha com o colete maior Ui Ó, tem um aqui na minha direita, pessoal Vou rolar Toma Rolei, agora eu volto Rolou de novo Ai, caramba Ficou difícil de entrar no container Tem mais um aqui, ó Rolou Hã? Toma Vamos entrar agora botando pressão Olha a granada Uh Beleza Consegui acertar aí, meu querido Já foi mais um Vamos flancar esse daqui também Beleza Tem mais uma direita aqui, ó Opa Já era Consegui trazer o carro aqui pra cima, pessoal Agora é só a gente guinchar Vamos ver 3, 2, 1 E lancei o guincho Show Agora é só a gente puxar esse grandalhão Guys, agora aqui em cima parece ter uma parte do carro Eu acho que é o martelo do Thor ali Eu vou ver se eu consigo guinchar ele Só que eu acho que não vai ser possível Sem parar eu vou ter que chegar um pouquinho mais perto Deu certo, pessoal Olha só que massa, cara Estamos transportando o carro do Thor Totalmente feijado, acabado A gente ia deixar com aqueles inimigos Em mãos de inimigas E agora vai ficar com a gente mesmo Que... É... Eu não sei pra que a gente vai usar isso Mas eu tenho certeza que vai ser pro bem Eu acho Já entreguei o carro do Thor aqui Os mecânicos já estão trabalhando E também Já estão entregando agora o martelo Pra eles se formarem Vai ter que falar com o Odin Pra dar um jeito de restaurar isso daí Mas bom Nosso primeiro carro então Tá colecionado Agora o próximo carro Ele tá nessa região Pessoal Eu acho que eu já consegui avistar aqui E se pá esse daqui enterrado Mano Eu tenho uma ideia de qual que é Porque falaram, né? Então assim A dica pra vocês é O dono desse carro é um cientista E quando ele fica bravo Ele fica muito forte Ela já sabe o que que é, né? Bom Vou tomar uma poção mágica Pra eu virar Um monstro forte Em 3 2 1 E Tá aqui Feita a transformação Pessoal E a galera aqui Já me identificou, né? Já sabe que eu vou recuperar o carro Vem pra cima Que aqui é Hulk Aqui tem mais um Já foi Nem sei se vai ser inimigo ou amigo Vou fazer igual o Hulk Deve dar real Deve dar real não, né? Do filme Viu, um cara Mas só toma Toma Não tem tempo aqui pra perder não Pronto, moleque Diga aí Onde é que tá meu carro, gurizada? Tem aqui um ainda também? Vai voar Adeus Vou te falar do que o Hulk é capaz Simplesmente Toma Te jogar no chão E ainda finalizar depois Cortando o C Vamos ver Eita Eu acho que deu certo Vou jogar boliche com uma pedra Nossa Top demais Eu acho que todo mundo agora foi eliminado É só pegar o nosso carrinho A primeira peça do carro tá aqui Agora no mapa diz que tem uma segunda peça Que é essa daqui Ah, esse aqui é o Hulk? Tá todo esbagaçado E a terceira peça fica aqui dentro Deixa eu ver Hum, são essas asas Você não vai conseguir fugir, Hulk Quem que é o maluco de tentar enfrentar o grande Hulk? Eita, preula Nossa Vem, grandão Tu é forte, mas não mais forte que a gente Eu acho Toma Parece um guerreiro de antigamente Eu acho que é o Hércules, guys É, guys É o Hércules mesmo Vem aqui, meu querido Olha Tu era bom antigamente e tal Agora são outros tempos e Eu te garanto que tu vai tomar um cor aqui Toma Toma, socão Agora eu não paro Agora que a gente começou Eu não vou parar mais nunca Vem se vergonha Vou pegar ele aqui ainda E vou ficar batendo no chão Que esse ataque é muito forte, mano Tem nem como Eu vou considerar que eu ganhei essa briga Até o capacete caiu Eita, preula Cortamos o capacete dele Vai embora, meu querido Isso que é guerra medieval aqui no GTA V Agora é só a gente pegar os nossos veículos As partes dele E levar pra mecânica Cheguei aqui na mecânica Já tá pronto os veículos Primeiro o martelo do Thor Junto com o carro do Thor Isso aqui ele funciona Solta a raiva É sensacional E aqui a gente tem o carro do Hulk Cara, que sensacional Não sei nem por qual que eu começo Mas, já que o primeiro foi o Thor Vou escolher o Thor Olha, o primeiro poder dele Eu acho que eu não preciso nem falar o que é, né Tem esse martelo aqui, ó Quem fica na frente É amacetado Muito massa E outra coisa também que ele tem É com certeza lançar raios Esses raios são muito fortes, mano Ainda mais se estiver chovendo Ele fica mais poderoso Vou botar aqui a chuva pra vocês verem, por exemplo, ó Ficar caindo toda hora raio pra recaigar a energia do bichano Por exemplo, olha aquele carro lá Lancei logo o poderzão Esse daqui também Toma mais um E esse? Uhul Quem tá na frente Esse carro aqui vai dar o jeito de destruir Será que eu consigo explodir um posto de gasolina? Deixa eu ver Eita, preu Explode mesmo, ó Nossa Na real ele não chega a causar uma explosão Ele só destrói tudo mesmo O carro do Hulk Eu nem preciso explicar o que ele faz, né, guys Simplesmente aqui A força dele é sensacional Pega no Hulk, rapazão Olha o jeito que a gente lança os carros pra longe Sem contar que ele também tem esse laser Que é muito forte, velho É bizarro, ó Chega e explodiu os carros Caramba, é um laser e um RPG que vai atrás Nossa, que top, mano Sai da frente que atrás vem gente E ainda mais tem essas asas Que elas servem pra uma coisa bem interessante Que é, tipo, voar Ele voa um pouquinho, sabe? Não é voar a ponto de ser muita alegria Mas é um voo interessante Ó, por exemplo Quero passar por cima do caminhão Yuppie Sartei Eu fico meio que flutuando no ar Bom, esse daqui é mais um veículo Só que a gente tem o último pra colecionar O próximo carro meio que ele não fica na Terra Então eu vou ter que pegar uma carona Literalmente com a NASA, guys Eita Preula Perdei o botão errado Olha isso Vamos lá Lançamento Em 3, 2, 1 Olha que massa Isso daqui, rapaz É GTA 5 Só que é GTA do Scorpion Simplesmente estamos num foguete Indo pro espaço Mais especificamente pra Marte Pra pegar um carro De pessoas que cuidam da galáxia Eu acho que vocês têm uma ideia De que eu tô falando, né Guys, a nave tá meio descontrolada Mas eu já tô chegando aqui no lugar que eu quero Estou próximo de Marte Um dia eu vou fazer um vídeo explorando o sol aqui no GTA Tem o sol, inclusive, pra gente explorar Ai, galera, eu tô vendo que esse pouso aqui vai ser um pouco complicado A gente tá muito próximo já da terra aqui E... Guys, consegui pousar Foi muito difícil Olha, eu tô sendo aqui alvejado por alienígenas Não sei falar Ó, tipo aquele ali Eles são cientistas, mas na real não são Quando você elimina eles, você descobre que são aliens Só que esses daqui que tão atirando também São inimigos É uma guerra aqui entre 3 grupos A gente, que é o Groot e o Rox também, né A Raposa, esqueci o nome dela, certo? E também tem alienígenas E também tem defensores Que eu não sei do que que é esses robôs aqui Sei lá, é como se fossem defensores de Marte Só que tão metralhando nós Ai, meu Deus do céu Tá, tem uma escotilha aqui Dá pra me proteger ali Só que eu não quero Lembrei o nome da Raposa Alguma coisa de Rock Racon Rocket Racon Sei lá Tá, eu vou deixar o Groot e a Raposa ali E eu vou pegar o carro dela aqui, cara A gente tá em Marte, então a gravidade ela é diferente, cara Isso aqui vai ser ótimo pra nossa missão Tá, preula Esse carro aqui é bolado também, véi Pega, tiro de RPG Ah, na real eu acho que ele se auto explode, ó Cheguei perto aqui do cara Eu aperto o botão, ele explode Eu vou focar nesses malucos aqui Eita, preula Metralhadora de RPG Consegui lançar agora Ó, no Paraquedas ainda, show de bola E aqui eu corto paraquedas e metralhadora de RPG de novo Topzera, moleque Cara, o certo é a gente pegar Guardar agora esse carro aqui nessa nave E, ó Meter o pé zarpado aqui Muito obrigado a todos aí pelo seu serviço Mas, ó Eu tô indo embora daqui Eu não sei como é que eu controlo essa nave não, cara O tamanho dessa brincadeira Tá, como é que voa? Ah, voando Tá voando Não tá nada Eu acho que eu comecei Quase consegui voar com ela, guys Só que ela voa um pouco e ela cai Tá, eu apertei um botão aqui É, eu tô voando reto E tem uma nave ali na energia atrás da gente Ih, uh Vamos meter o pé daqui, cara Pessoal, eu acho que deu ruim A nave ali na energia Ela tá jogando aqui um míssil da gente Ai, meu Deus Vai explodir Bom, galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo do Scorpio Até o próximo Tchau, tchau Tchau